Pergunta aqui no meu canal agora, que foi recebida no e-mail de uma pessoa aqui que eu só vou ajudar mesmo, porque é mulher, que é homem, eu não ajudo todo mundo sabe disso, que eu não gosto de homem, então vamos lá a pessoa aqui, ela quer saber como é que faz para... ela tem uma figura, uma imagem e ela quer tirar daquela figura o fundo branco, como é isso aqui porque ela quer colocar aquela figura, aquela logo, aquela alguma coisa para outras figuras, ela tem uma figura e vai colocando nas figuras aquela logomarca transparente em cima, só que não tem a coisa transparente porque é fundo branco, o que é fundo branco? É isso aqui eu criei um aqui, e vou abrir, vocês vão... eu vou fazer isso aqui pelo Photoshop, porque é o programa que eu uso mais, eu não uso CorelDRAW eu até uso o Illustrator, porque senão é bem melhor do que ele mas vamos lá, eu vou abrir aqui uma figura que eu trouxe aqui, que eu fiz uma logomarca aqui do meu grupo de comédia lá da internet, o Riso Preso quem quiser ver uns videozinhos do azarado tem lá isso aqui gente, tem um fundo branco em cima de uma figura eu já expliquei várias coisas a respeito disso aí no canal, algumas aulas do tipo não é nenhuma novidade, essa aqui eu vou especificar um pouco mais mas basicamente é isso, se eu tivesse por exemplo uma figura aqui eu vou colocar uma foto qualquer vou colocar aqui uma foto do azarado lá na equipe do Jiu Jitsu vamos supor que isso aqui eu quero colocar uma logomarca aqui a logomarca que eu quero colocar aqui em qualquer lugar dessa foto é esta logo que está aqui esta que está aqui a frente se eu arrastar isso daqui para cima da foto lá, olha o que acontece está vendo? é tosco isso aqui, eu não posso ficar com esse fundão branco aqui eu queria só o que está escrito, só o que é desenho de fato é o que vocês vão aprender então, é criar o fundo transparente o que todo mundo conhece, quem não conhece o famoso PNG Portable Network Graphicize JPEGs tem fundo com essas cores o formato PNG cujo eu já falei a respeito é o que tem essa transparência de fundo tem uma régua aqui rapaz, não é praga de régua? vamos lá, para vocês fazerem isso, vocês abram no Photoshop quem não tem Photoshop, pegue lá na página do azarado tem um gratuito lá por table no mole, mole para vocês no mamão com açúcar vem aqui, arquivo, abrir abra a figura, ela vai vir assim para vocês no tamanho qualquer que vocês podem ajustar aqui para lá ou para cá não faz diferença e vamos dar aqui o comando CTRL J CTRL J, para quem não sabe é o mesmo que clicar com o botão direito aqui e duplicar camada vamos lá, CTRL J virarão duas camadas a de baixo, a gente não precisa da importância a gente pode até esconder com o olhozinho aqui e a gente vai clicar na de cima não pode esquecer disso aqui vamos aumentar aqui e aqui a gente vai ter agora um trabalho trabalhoso um trabalho danado mas alguém vai ter que fazer o trabalho sujo então vão ser vocês mesmo até porque quanto mais simples a figura, melhor como eu ia falar, mais melhor cliquemos na borracha ou então o comando, a letra E E de erase e aqui nós clicamos com o botão direito em qualquer lugar sempre tem aqui a barrinha de tamanho aqui para a gente porque tem uns lugares aqui que são meio ruins de chegar a gente tem que diminuir aqui, está vendo? pincel redondo aqui não usem os quadrados os pincéis é sempre o redondinho aqui no começo tanto faz e aqui agora é o seguinte gente quanto mais zoom para a gente tiver aqui, melhor quando o zoom aqui chegar nesses pontilhados aqui deu para ver? tudo quadrado aqui já extrapolou já passou do limite então vocês tem que vir voltando 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 pronto aqui está ótimo está uma maravilha está do jeito que eu queria para mim andar aqui na tela gente vocês vão segurar o space space é o espaço para quem não conhece está vendo? e vai virar essa mãozinha aqui vocês clicam com o mouse e seguram e vai arrastando soltei o space não acontece nada eu vou apagar ctrl z ctrl alt z z, z, z vai voltando, voltando, voltando eu vou pegar aqui até onde eu quero vou deixar um tamanho mais ou menos aqui está bom? e vou vir aqui fazendo isso aqui gente eu dou um clique seguro o shift aquela tecla que tem em cima do ctrl e vou até onde eu quero para dar um outro clique e faço isso clico o shift está pressionado clico, clico e vamos que vamos que não quer nada uma coisa importante a falar para vocês é aqui em cima eu estou no modo pincel eu não posso estar no modo lápis porque senão vai me atrapalhar bastante isso aqui pode pegar vocês e eu já ia esquecendo de falar é modo pincel e tudo no 100% ok? está aqui eu cliquei seguro o shift lá vou eu lá para o finalzinho eu estou apagando o branco você está vendo que lá atrás está ficando uma coisa meio quadriculada de cinza é isso mesmo que eu quero vou voltar aqui aqui está um calor desgraçado hoje eu vou te contar e esse cachorro ainda fica aqui no meu pé ainda me atrapalhando minha vida aqui nessas pontas se vocês quiserem mais precisão é só diminuir o tamanho do pincel se você clicar aqui e rodar a rodinha aqui do mouse já ó isso é do capricho de vocês até porque quem quer trabalhar na área de gráfica áreas gráficas e essa coisa não pode ser não pode ser preguiçoso muito menos porco então vocês tem que fazer um troço bem feito aqui eu obviamente que eu não vou circular toda a minha figura porque senão esse vídeo ficará muito extenso e também o pessoal já sabe o que eu estou fazendo aqui o pessoal vai fazer igual eu vou apagar tudo o que tem que apagar está vendo aqui deletando mesmo se eu deletar alguma coisa sem querer só dar CTRL ALT e Z Z o Z conforme você dá o CTRL ALT e o Z e o Z ele vai voltando vai voltando aqui nas letras a mesma coisa vou pegar aqui das letras ó aumento um pouco o tamanho clico no primeiro vou até as últimas partes ó ele já vai fechando que legal está vendo fica simples e depois que eu circular que eu apagar todo o contorno da figura que eu vou mostrar para vocês quando der uma pausa no vídeo aqui eita cliquei errado também a gente vai apagar o conteúdo que está fora o branco não tem muito segredo para poucas pessoas atenção muita atenção para poucas pessoas tem fundos que são é são figuras a gente chama de figuras simples figuras que não como essa aqui elas são elas não tem nuance de cor elas são branco no azul verde no preto amarelo no rosa elas tem a diferença de uma cor para a cor do fundo ela é muito nítida ela está muito clara e o fundo ele está totalmente branco ou ele está totalmente preto e as letras são brancas se vocês conseguirem se vocês tiverem uma imagem aí por exemplo que é igual a essa vocês nem precisam ficar apagando aqui os contornos não gente é só dar um contorno aqui em vocês nas ferramentas aí do photoshop que vocês realmente ficam aqui no canto esse varinha mágica que tem aqui está vendo aqui varinha mágica ou a letra w tem que ser o varinha mágica não é o outro não quando você clica no varinha mágica ou w fica essa varinha na tela se você clicar por exemplo numa parte que você não queira por exemplo eu não quero o branco eu queria só as letras não é isso para muita gente isso daqui já vai resolver um clique ele já vai marcar tudo que for branco está vendo ah mas ele marcou demais ah mas ele marcou de menos aqui nós temos a nossa tolerância quanto mais vocês aumentarem isso daqui 34,50 mais ele vai pegar coisas brancas se ele passou pegou coisas demais diminui a tolerância até ele pegar um contorno que você queira é um clique marcou delete olha lá ele já vai apagar e aqui delete delete está vendo isso aqui teoricamente para muita gente já ajuda já apagou um tantão branco que eu queria está vendo só que nem sempre atenção vou ter que tirar um pouquinho aqui nem sempre gente atenção isso daqui vai servir para todo mundo pode até estar servindo para mim aqui agora mas eu não posso passar isso aqui por prática para vocês como vocês terão que fazer isso daqui depois quando for jogar para a figura lá que vocês querem colocar ela não pode ter bordas eu aconselho que vocês no mínimo confiram ou seja vem passando aqui com o erase com o nosso delete pressionado e vem apagando essas sobras que não deveriam aparecer está vendo eu aqui já consegui um resultado muito satisfatório pode vir pintando gente se vocês confiam no mouse de vocês isso que eu falo de clicar aqui e vir no shift pressionado é porque eu acho muito mais fácil eu não preciso dar sorte de chegar exatamente aqui com o mouse e vocês fazerem isso tem que ser só se for aquela caneta uma como chama uma mesa que a gente desenha que a gente bota o lápis aquele lápis digital e vai desenhando aquilo ali realmente tem uma precisão muito boa estando aqui tudo conferido não tem que fazer mais nada nisso aqui se a figura já está boa aqui beleza ficou certinha o que vocês vão fazer lembram daquele nosso fundo lá que a gente só escondeu vocês vão deletá-lo delete ó pronto quem quiser a logo pequena e sem muita borda em volta vocês pegaram aqui mas era uma foto que vocês tinham grande sobre o borda abessa no próprio photoshop tem aqui essa ferramenta cortar clica vai ficar essas coisas em volta vocês vão aqui arrastando até chegar um pouco próximo da figura que vocês querem aqui em cima lá do lado onde for tanto faz e depois que vocês enquadraram já direitinho enter o enter corta pronto salvemos esta figura vamos salvar no computador arquivo salvar como salvar como o formato png no tamanho que a gente quiser já deixa como está o nome que a gente quiser ali vou botar o nome de logo salva onde vocês querem salvar e agora vamos vai dar um ok aqui e agora vamos usar isso daqui numa figura então para ver como é que vai ficar vou pegar uma outra foto aqui então qual que é separei aqui uma foto aqui do azarado aqui faixa marrom de juzito mais lindo do mundo juziteiro mais fanfarrão vamos lá eu tenho aqui duas coisas aqui dentro do photoshop agora eu tenho uma foto que eu queria colocar uma logomarca uma logomarca que agora eu tenho ela e ela é transparente trouxe para cá e ela não tem fundo quando eu arrasto isso aqui agora para dentro da foto onde eu quiser quando eu solto lá dentro olha o que acontece ela não tem fundo ela fica está vendo tudo fica vazado nela aí eu quero colocar ela agora em qualquer lugar em qualquer parte com qualquer tamanho não tem problema a segunda ferramenta aqui o nosso marcador aqui botão direito na figura lembremos que temos camadas no photoshop para mim fazer alterações na camada da logo eu tenho que clicar na camada da logo botão direito está marcado botão direito transformação livre ficará isso aqui em volta aqui todo mundo que usa o computador sabe o que tem que fazer não é gente é só clicar nessas bordinhas quadradinhas levar para onde a gente quiser está vendo no tamanho que a gente quiser e dar enter está lá bonitinho se a gente quiser que isso aqui fique em como chama aquela opacidade fraquinha como chama de marca d'água não tem importância opacidade 100% não bota aí olha lá quanto vocês quiserem está vendo é só isso gente cliquei para movimentar esse aqui marca esse aqui movimenta está vendo tranquilo se fosse alguma outra coisa eu quero fazer uma propaganda de não sei o que do não sei o que lá vou colocar aqui nesse fundo aqui da foto vou colocar um fundo qualquer quero fazer aqui uma logomarca do negócio da marca logomarca da marca show de bola clico no plano de fundo clico na logo aumentei aqui a resolução está ela aí transformação livre põe aonde eu quiser a fulano de tal convida vocês para a nossa festa de fim de ano do não sei o que não sei o que lá a logo transparente está ali está vendo gente é assim que se faz uma logo transparente no photoshop ou vocês vão criando duplicando a camada e vem apagando quando são logos mais complexos ou quem tem desenho mais simples de fazer é só clicar na parte branca ou na parte da cor que vocês querem tirar W ou varinha mágica clica vai sumir o fundo apaga o pano de fundo que ficou branco a gente só escondeu salva aquilo como PNG o PNG o que vocês vão usar para fazer isso aí tudo espero que isso tenha ajudado o pessoal que trabalha com o material gráfico um abraço a todos